O problema da situação do Sertão Santana da telefonia celular é que para as telefonias celulares vir para o município do Sertão Santana colocar suas torres nos morros, os vereadores do município é que tem que fazer o projeto para as torres serem colocadas nos morros. Então, população do Sertão Santana, com causa que nós não temos sinal de telefonia celular, se os vereadores não fizerem esse projeto, vocês, por favor, não votem nesses vereadores. Vocês têm que votar em vereadores que façam projeto bom para nós, como o nosso prefeito alemão. Está fazendo uma boa prefeitura. Tomara que ele também aceita esse projeto. Colocar as torres do município de telefonia celular nos morros. Se o prefeito não fizer essa solicitação, as companhias de telefonia não vão colocar suas torres no morro. Entenderam? Então, é isso aí.